A natureza vem mostrando cada vez mais sua insatisfação com a maneira como nós estamos cuidando do planeta. Não há mais tempo para discursos longos e promessas. Essa é uma questão urgente que precisa da ajuda e atenção de todos nós. Sabendo disso, o ICMS Verde, ou ICMS Ecológico, foi criado em 2007 no estado do Rio de Janeiro. Você sabe como ele funciona? O ICMS Verde é uma lei que estabelece novos critérios no repasse do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para 92 cidades do estado do Rio. A partir de agora, as prefeituras que investem na preservação ambiental passam a ter maior participação no repasse do imposto definido pela lei. Mas para garantir esse direito, a sua cidade vai precisar trabalhar três pontos importantes. Manter a qualidade da água boa, preservar as florestas e tratar o lixo de forma adequada. E como fica esse repasse do ICMS agora? Do total do ICMS arrecadado pelo estado, 25% são repassados aos 92 municípios do estado. Desse montante, 1% já foi destinado para o ICMS Verde em 2009 e 1,8% é o percentual desse ano. Já em 2011, 2,5% serão repassados como ICMS Ecológico. Um belo incentivo, não? Como você viu, o ICMS Ecológico não é um novo imposto. É um incentivo que estimula a preocupação ambiental nas cidades e ajuda na preservação da natureza em todo o nosso estado. É bom para o Rio. É bom para toda a sua família. É bom para a sua família.